E aí, você quer adquirir a PodGo com o melhor preço do Brasil? Na descrição do vídeo tem um link do meu site onde você pode conferir o meu preço em 12x sem juros. Galera, tá incrível, o preço é top de verdade, 12x sem juros, o envio é rápido. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL